O pesquisador Paulo César é fumante há mais de 45 anos e ele começa a fumar nas primeiras horas do dia. Que horas o senhor acende o primeiro cigarro? Às seis e meia da manhã e termino às oito e meia da noite. E são exatamente fumantes como ele que tem mais risco de contrair câncer no pulmão, no pescoço ou na cabeça. Independente da quantidade ou do tempo que fumam, pois são os mais viciados em tabaco. De acordo com os estudos realizados nos Estados Unidos, as conclusões da pesquisa norte-americana foram confirmadas pelo cardiologista Aristóteles Alencar. O que leva a pessoa a fumar o primeiro cigarro logo de manhã cedo? O nível sanguíneo de nicotina cai. Então quando ele acorda, ele sente necessidade. O sistema nervoso necessita da substância, que na realidade é um estimulante. Então ele corre atrás do cigarro. E obviamente, junto com a fumaça do cigarro, virão 4.500 substâncias químicas diferentes que causarão o câncer. Os cientistas americanos descobriram que aqueles que acendiam o primeiro cigarro entre 30 e 60 minutos depois de acordar, tinham 1,31% de chances a mais de desenvolver um câncer de pulmão. Mas em uma coisa, todos os especialistas concordam. O ideal é parar de fumar. Atualmente, a doença cardiovascular é a que mais mata. E nós temos por trás da doença cardiovascular a hipertensão arterial não tratada. E a hipertensão arterial não tratada associada ao cigarro é uma receita exata para o derrame, o rompimento de um vaso no cérebro. Viram só? Olha aí os fumantes, atenção, hein? E no próximo bloco, você vai ver detalhes do encerramento do terceiro festival Amazonas de Dança. Não sai daí! Eu também vou estar com vocês, resgatando a memória do Amazonas, conversando com personalidades que fizeram e ainda fazem a história do nosso estado. Vem comigo, vem para a cultura ver. Atenção para este aviso. Leonildo Venâncio, pede a sua esposa Núbia, no Lago das Pedras Barcelos, que vá para Nova Irão no final de semana com o pessoal da comunidade do Tapira. Rádio Cultura, indo mais longe, para ficar mais perto de você. Vocês não podem perder na próxima terça-feira o Lado B, com uma figura super legal, né, Renato? É isso aí, uma pessoa, um ativista cultural, um pensador, um mestre, um escritor. Comecei fazendo poesia, os concretistas eram muito mais ligados a essa coisa numérica, né, assim, a palavra bem delimitada e tudo mais, do que aquela coisa meio parnasiana. No próximo Lado B, terça-feira, 11 da noite, com reprisa aos domingos, às 11. Vem para a cultura ver. Olá, já estamos de volta. Viu só como foi rapidinho? Toneladas e toneladas de lixo são descartadas todos os dias. Em Manaus, uma empresa viu nisso uma boa oportunidade de ganhar dinheiro e ainda contribuir para manter o ambiente mais limpo. Todos os dias, os 72 caminhões desta empresa fazem 350 coletas de lixo das indústrias do Polo Industrial de Manaus. São cerca de 10 mil toneladas recolhidas por mês. O lixo orgânico vai para o aterro sanitário. O ambulatorial é incinerado. E os resíduos perigosos são queimados e as cinzas são processadas para serem aproveitadas nas indústrias de pavimento. Mas o maior volume mesmo é de papéis, papelões e plásticos. É o chamado lixo reciclável. Somente aqui nesta fábrica do Polo Industrial são produzidas 800 toneladas de lixo por mês. 95% deste material é reciclado ou reutilizado. E você vai conhecer esse processo a partir de agora. Ainda no local da coleta, o lixo é separado e prensado. O material fica compactado, mais leve e mais fácil de ser transportado. Depois é feita uma última separação e de lá cada material segue para um local diferente. O papelão vai para a fábrica de papel, que aqui no Amazonas nós também temos. Mas que elas não consomem todo o nosso volume. O ferro a gente manda para fora, o plástico também é reciclado dentro do Amazonas ou fora e assim por diante. Os pneus ganham também um tratamento diferenciado. A Rio Limpo é contratada pela Associação Nacional da Indústria Pneumática do Brasil para cuidar de todo esse material descartado na região norte do país. São cerca de 160 mil pneus recolhidos todo mês. Eles vão para a cimenteira ou aqui dentro de Manaus. Eles são incinerados dentro dos fóruns especiais, onde eles queimam também o carvão. Então, cada vez que você manda uma tonelada de pneu para lá, uma tonelada de carvão é economizada. E a cinza desse pneu é misturada ao cimento. Então, o impacto ambiental nesse caso é zero. Viu só que legal? Agora vamos falar de outro assunto. Cá entre nós, quem não sonha em ter um corpo sarado? Mas em busca da perfeição, muita gente acaba exagerando. Essa semana eu fui a uma academia da cidade e a gente mostra agora o que é esse problema de um nome ainda pouco conhecido, mas muito comum. A vigorexia, que é a obsessão por músculos. Bernardo é atleta e faz exercícios para melhorar o condicionamento físico. Ele mora nos Estados Unidos e conhece um problema comum entre os homens norte-americanos, a vigorexia ou a obsessão por músculos perfeitos. Onde eu treino, nas academias que eu faço parte, você vê muita gente se preocupando com o físico, muita gente querendo passar o limite do corpo. Frequentar a academia todos os dias é um hábito benéfico, desde que respeitados os limites do organismo. Diferente dos atletas, os pacientes vigorexicos querem apenas aumentar os músculos e, pelo exagero, acabam provocando quadros constantes de lesões na musculatura. Malha demais acaba causando uma fadiga muito grande, tanto no sistema neuromuscular quanto no sistema nervoso central. E com isso fica muito mais sucessivo à lesão e a adoecer. A vigorexia é mais comum nos homens. Geralmente, os portadores desse transtorno nunca estão satisfeitos com o próprio corpo. E apesar de já serem bastante musculosos, passam horas excessivas na academia e, ainda assim, se sentem magros e fracos. Esta psicóloga explica que o problema assemelha-se à anorexia, doença característica de mulheres. O indivíduo geralmente não consegue perceber que já ultrapassou os limites da normalidade. A pessoa com vigorexia, ela se vê muito magra, não se vê, ele se vê frágil, fraco, diferente, de fato, daquilo que ele está vivendo, da imagem que ele realmente tem. O culto à beleza é a herança dos gregos, que admiravam os traços delicados. Exemplos, Afrodite, a deusa do amor e da beleza sensual, e o jovem Adonis, modelo ideal de beleza masculina. Na atualidade, a aparência perfeita ganhou novos parâmetros, magreza para as mulheres e músculos definidos para os homens. O grande problema é quando isso vira a única preocupação do indivíduo. Quando ela começa, mesmo com o corpo muito bem definido, ela não consegue, mesmo assim, se ver dessa maneira, a gente já entende que ela está adoecida, que já existe esse transtorno, e que dali ela tende a piorar. É isso aí, ainda vale aquela velha regrinha, né? Tudo em excesso faz mal. Vamos agora ao último balcão de empregos do dia. Veja as vagas de estágio disponíveis no CEE. O Centro de Integração Empresa-Escola, o CEE, oferece bolsas de estágio para o nível superior nos cursos de comunicação social, com habilitação em jornalismo, turismo e engenharia mecânica. Os interessados devem levar até amanhã o currículo no CEE, que fica na rua João Alfredo, número 453, no São Geraldo. Outras informações você obtém no site ciee.gov.br. E o Teatro Amazonas foi palco do encerramento da terceira edição do Festival Amazonas de Dança. O espetáculo contou com a apresentação da companhia americana Lula Washington Dance Theater, que há pouco tempo esteve na Rússia e na China. A participação especial do bailarino amazonense, Eliezer Rabelo, também ajudou a fazer a festa. Durante seis dias, passaram pelo palco do teatro grandes companhias de dança que brindaram ao público com belíssimos espetáculos. Estes seriam apenas os primeiros aplausos da noite. No palco, a celebração cultural com homenagem à dança urbana e à dança espiritual, com montagens repletas de energia e poder. Finalmente, o grande espetáculo começava. Uma explosão de energia com coreografias provocativas e inovadoras, sem deixar de lado a técnica do melhor da dança contemporânea afro-americana. No palco, bailarinos atléticos com um forte físico de chamar a atenção. E mesmo assim, não encontravam dificuldade para flutuar. Um deles se destacava pela paixão à dança e aos palcos do Teatro Amazonas. Eliezer Rabelo, amazonense de Amorim, que há 11 anos não brilhava para este público. Para mim é emocionante estar de volta no palco do Teatro Amazonas de novo com uma outra companhia que eu aprendi a amar nos Estados Unidos. A companhia foi criada em 1980 e sempre teve como característica principal chamar a atenção para as questões sociais e humanitárias, através da dança. Se os aplausos mediram a satisfação e o entusiasmo, com certeza essa apresentação não vai demorar voltar ao Amazonas outra vez. Que bonito, né? E o Meio Dia em Revista desta segunda-feira fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, acesse o site da TV Cultura. O endereço é tvcultura.am.gov.br Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho